Aí, né? Quase surtei. Quase surtei hoje, gente. Meu celular tá doido, o meu cartão de memória, gente, se corrompeu, foi embora os vídeos todos que estavam ali pra editar pra vocês, fotos, contatos, tudo que eu tinha tirado foto assim pra garantir, perdi tudo. Gente, mas olha, que dor de cabeça, hein? Nossa, Deus. Mas aí, o cabelo, ele não para aqui em cima, então deixa de ficar do jeito que ele quer ficar. Mas aí, gente, eu fiquei muito chateada com isso. Ele, o cartão de memória não tá funcionando, aí apaguei todas as redes sociais aqui do celular, tirei tudo e continuo sem espaço. Porque o espaço que eu tava usando, o cartão de memória, o cartão de memória se corrompeu e ainda destruiu tudo que tinha. Haja paciência, né? Agora que eu tô melhor um pouquinho. Mas aí, foi isso que aconteceu, eu queria passar pra vocês. Beijinho, até a próxima. Tchau. Tchau.